Começou hoje a 19ª edição da Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Este ano, o evento literário está de olho em um público muito especial. Um universo fascinante. Contos de fadas, animais que falam, princesas, habitantes de reinos distantes. O mundo do faz-de-conta deixa a criançada curiosa. Você começa a imaginar o mundo que você está lendo. Os clássicos das histórias infantis encantam gerações. Eu gosto de Pinóquio, eu gosto também de Três Porquinhos, porque na minha escola tem biblioteca. E eu pego uns livros para ler em casa dos meus irmãos. De olho nesse público tão especial que é o infantil, este ano a Bienal do Livro, aqui no Rio de Janeiro, dedicou um pavilhão inteiro só para as atividades infantis ligadas à leitura. São 25% do festival, 500 metros quadrados só para a garotada, ambientados em uma floresta. Para que a gente possa incentivar, trazer essas crianças e proporcionar esse contato lúdico, que é através de atividades lúdicas, interativas, eles têm esse contato com o livro, com as histórias, com as narrativas. E quem diria, o autor mais jovem da 19ª edição da Bienal do Livro, ainda não sabe ler, nem escrever, mas não desperdiça boas ideias. Eu estava no tapete da sala, misturando as coisas, aí tinha outros livros. Aí a mamãe deu a ideia de fazer esse. A mamãe de Tiago ajudou a dar corpo à história. Ele falava do menino descobrindo, transformando cores e descobrindo cores novas. E aí a avó falava, olha, o laranja é a cor do pôr do sol, é a cor da cenoura, é a cor da energia. A Bienal do Livro do Rio de Janeiro é um dos quatro maiores eventos da cidade. Serão dez dias para respirar literatura. A expectativa dos organizadores é vender cinco milhões e meio de livros de 300 autores nacionais e internacionais. Entre eles, uma galera novata que faz sucesso com a garotada, os youtubers. Na Bienal é assim, tem espaço para todo mundo. Eu acho que a gente precisa aprender a recontar as boas histórias, adaptando para o novo mundo. Eu acho que a gente precisa aprender a recontar as boas histórias. Eu acho que a gente precisa aprender a recontar as boas histórias. Eu acho que a gente precisa aprender a recontar as boas histórias. Eu acho que a gente precisa aprender a recontar as boas histórias. Eu acho que a gente precisa aprender a recontar as boas histórias. Eu acho que a gente precisa aprender a recontar as boas histórias. Eu acho que a gente precisa aprender a recontar as boas histórias. Eu acho que a gente precisa aprender a recontar as boas histórias.